Fala galera, louca pelos carrinhos Hot Wheels assim como eu Galera, no vídeo de hoje eu vou continuar pra vocês Mostrando aquelas miniaturas que eu comprei no último evento que eu fui Eu gravei a parte 1, pra quem não viu a parte 1 Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, certo galera? Então vamos embora ver as novas miniaturas aí Nesta parte 2 do vídeo pessoal Vamos embora pro vídeo Lembrando galera que eu tô com essa nova estante aí ó Do canal, essa nova estante aqui Pra tá enchendo ela ó Alguns dos carrinhos que eu mostrei na parte 1 eu já coloquei nela aí Outros eu coloquei nas de baixo Então a gente vai tá enchendo essa estante aí E vocês acompanham comigo Então eu peço que se você é novo no canal aí já se inscreve Se gostou desse vídeo você já deixa aquele likeão E assiste até o final, certo? Então vamos mostrar as miniaturas que é o mais importante Vamos lá, já começo com essa fera aí galera Pra mim eu pensei que era uma Kombi Confesso que eu pensei que era uma Kombi, mas não é ó É esse Ford Econoline Picape aqui ó Bem bacana galera Rodinha de borracha Paguei bem barato nele lá no evento Paguei R$25,00 no evento de miniaturas Então esse é o primeiro do nosso vídeo galera Vou tá mostrando pra vocês o segundo O segundo galera é esse Eu dou de volta pro futuro Paguei R$15,00 nele Delória Olha Bacana esse carrinho eu já tenho Só que eu peguei mais pra troca Entendeu? Como eu participo do grupo da Hot Wheels Então eu acabei pegando ele pra troca Então vamos pro terceiro Pra não prolongar mais nosso vídeo O terceiro galera é esse daí O famoso SP2 Como vocês sabem Eu mostrei no outro vídeo Eu já tinha um né Só que o SP2 eu achei que ele ficou tão bacana Que eu quis comprar as duas cores Então agora a coleção do SP2 ficou assim ó Peguei esse E lá no evento consegui comprar o vermelho galera Vamos a próxima miniatura O próximo é esse galera Que é um pouco antigo Que é o carrinho da NASA né Eu tenho também Só que o meu já tá bem cansadinho Porque faz bastante tempo que eu tenho ele Acabei pegando esse novo Zeradinho aqui Então é esse galera O carrinho da NASA Eu tava procurando ele há um tempo Só que eu não Não tava conseguindo comprar nem nos grupos O pessoal não tinha pra vender Então acabei comprando lá no evento Vamos mostrar mais um Próximo é essa picape aí galera Dutson 620 que eu achei bonita Apesar de simples Eu achei ela bem bonitinha Eu paguei acho que foi 10 reais nela Se eu não me engano Achei bem bacana Também é um pouco difícil de achar ela Mostrar mais um pra vocês Próximo é esse galera Do Angry Breeds Acho que é assim que se fala Também já tinha ele Mas tava meio cansadinho Então eu vou tá trocando Vou estar trocando ele Colocando aí Nessa Nessa estante dos temáticos Então eu vou tá abrindo ele Colocando lá E o que eu tenho Eu mando pra troca Geralmente é isso O pessoal que eu faço Mas tá zeradinho Coisa linda né Então vamos ao próximo O próximo é esse galera Que muitos de vocês já tem né Que é o dos Simpsons Só que um carrinho desse daqui Dos Simpsons Por 15 reais É difícil Só que eu paguei lá nele 15 reais Comprei ele Comprei o outro da NASA Saiu os dois por 30 reais Bem bacana Esse carrinho dos Simpsons Eu prefiro o outro Eu confesso que eu prefiro O outro da abertura Também tenho ele Aquele rosinha Eu acho ele bem mais Da hora do que esse Mas não é feio não Também É diferente Vamos ao próximo E último galera Mostrei pra vocês Esses todos aí Ó Todos esses Vamos tá mostrando O último galera Esse último Nossa Eu não tinha visto Em lugar nenhum O pessoal já viu Acho que eu tô meio Desatualizado Mas eu não tinha visto ele Olha que legal O último galera É essa Cor Kombi dos Beatles Olha que legalzinha Ela galera Eu não tinha visto ainda Dos Beatles Legal né Vou aproximar mais aqui Olha Esse bichinho aqui Eu nem sei que bicho Que é esse Se vocês souberem Me ajuda Aí nos comentários Mas é bem legal Ficou bacana Essa Cor Kombi E Cor Kombi Vocês sabem Que é sempre bem vinda Né Temos algumas Aqui já Essas aqui Eu já tinha Né Tem mais outras Perdidas por aí Galera Então As miniaturas Da parte 2 Da parte 2 Do evento Foi essa Tá vendo Eu comprei Bastante Porque quem não viu Aí tem a partinha Na descrição Então vocês vão ver Que eu comprei Vários e vários Carrinhos Tá jogando eles Aqui na Na caixa Pra mim Tá depois abrindo Depois eu vou abrir eles Tirando a embalagem Tudo certinho É que tá meio corrido Pra mim Devido ao serviço E vou tá lançando eles Nessa estante nova Galera Vamos ver quanto tempo Demora Pra tá enchendo Ela Então eu peço pra vocês Mais uma vez Que se você não for inscrito No canal Se inscreva Não esquece De deixar o like E acompanhe O enchimento Dessa estante Estante expositor Cada um chama De um jeito Certo galera Então é isso Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E fui Fui